A Organização do Ultratrail Ibérico Vila de Perdizes, conjuntamente com a Associação Celtiberus e o Projeto Raízes, promoveram e organizaram uma ação de reflorestação do laruco, com o intuito de ajudar na recuperação da serra do laruco, que foi mais uma vez investigada pelos incêndios no verão passado. Esta ação contou com os apoios do município de Montalegre, Boticas, Parque da Biodiversidade de Boticas, Eco-Museu e com a preciosa participação dos vizinhos galegos AAVV Lucenza Qualedro. Não menos importante, a participação individual dos habitantes de Montalegre, Vila de Perdizes, Gralhas e até mesmo de Verim. A iniciativa tem vindo a ser sonhada desde há pouco mais de dois anos, conjuntamente com os irmãos galegos de Lucenza, que iniciaram este processo bem mais cedo e com o qual temos aprendido e trabalhado conjuntamente. A Organização do Ultratrail Ibérico tem participado desde então, sendo que na semana passada, a 30 de outubro, evento idêntico aconteceu em Lucenza, organizado pelo AAV Lucenza, num processo de apoio, aprendizagem e amizade, que nos une pelo laruco e pelas raízes históricas, enquanto um só povo. David Teixeira, em representação da Autarquia de Montalegre, saudou a iniciativa. Uma boa forma de sensibilizar, depois de uma grande época de incêndios em que se atingiu o limite das forças e da capacidade de intervenção dos meios de proteção civil, nada melhor do que cada um de nós, individualmente, independentemente das instituições que representamos, darmos este sinal de que o nosso território merece estar vivo e que merece ser tratado de outra forma. Por isso, os meus parabéns a esta iniciativa, ao Mauro, principalmente, que além de realização do trailer da Serra do Larouco, também mostra a sua sensibilidade e a sua veia de defensor da natureza. E, sobretudo, a voz, os meios de comunicação, conseguem trazer e dar uma força diferente a uma iniciativa destas, porque ou defendemos o nosso património natural ou ele sozinho não sobrevive. Acho uma iniciativa interessante e, realmente, o Larouco precisa de voltar a ter as florestas que tinha e queríamos ver um Larouco verde. Houve aqui um grande incêndio e tínhamos realmente de plantar alguma coisa. Plantei carvalhos, caixões, plantei muita coisa. Para o responsável desta atividade, é importante dar continuidade ao trabalho encetado no outro lado da fronteira. Bem, ainda estamos a decorrer, mas, para já, excelente. Tivemos uma participação, tendo em conta o dia, até a hora antes de começar, tivemos uma boa participação dos nossos irmãos galegos, da representação da Câmara, sou vice-presidente, está cá, estão alguns funcionários, enfim, as aldeias estão aqui representadas, quer Gralhas, quer Vilar Perdiz, Santo André, Montalegre. Portanto, para já, acho que superou até um bocado as expectativas, tendo em conta o tempo que se avizinhava, pelo menos até às 9 da manhã esteve bastante mau tempo, tivemos alguma dificuldade, uma vez que o Larouco deste lado é bastante agressivo, não estávamos à espera que, se calhar, aparecesse tanta gente. Ainda bem que os apelos funcionaram e a comunicação foi eficaz. O nosso lado de Larouco é um bocado mais agresto, aliás, os nossos irmãos galegos podem confirmar isso, que tiveram alguma dificuldade a subir, mas sim, escolhemos um sítio obrigado, porque, enfim, também temos alguns especialistas connosco que sabem o que estão a fazer, não tanto eu, mas nós viemos aqui de manhã mais cedo, às 8h30, para verificar as condições e confirmar os locais que nós já tínhamos. Entre dois ou três tínhamos assinalado, o qual seria o mais adequado. Sendo eles entendidos na matéria, o resultado está aí, escolhemos um sítio que pode vir a dar frutos, tendo em conta a localização e até mesmo a altitude. Outras associações e instituições vindas da região se juntaram a esta iniciativa, aceitando assim o desafio. Nós aceitámos o desafio do Mauro, do Ultra Trail, para colocar aqui as aros. Nós dinamizamos o parque, o Boticas Parque, e fazemos alguma produção de espécies autóctones. Temos também um projeto de reflorestação da região, devido aos incêndios, achámos como associação ambiental iniciar o processo de produção de plantas, especialmente as autóctones, e abraçámos este projeto para vir para aqui colocar estas plantas, nesta iniciativa. Escolhemos algumas espécies que são autóctones, como o Carvalho Pirinaica. Colocámos alguns castinheiros aqui na zona para ver também se desenvolvem. Temos sempre aqui o problema do pastoreio, que pode criar algumas dificuldades, mas, no entanto, penso que são espécies que se vão desenvolver aqui facilmente. Nós temos aqui mais de 300 aros, divididas em várias espécies. Temos outras espécies que vamos ver se se adaptam, como a cerrejeira brava. Temos alguns freixos, embora isto não seja a zona, estamos à procura de algumas linhas de água para colocar mais os freixos. Algum pinheiro bravo, que embora haja alguma controvérsia em relação a ser autóctono ou não, pelo menos é uma espécie que ajuda muito à biodiversidade, está muito ligada também à região. E tentamos fazer aqui uma plantação mista, de forma que isto tenha algum futuro. Aceitamos o desafio, uma vez que também fizemos parte da organização do Ultra Trail e Barco de Vila-Perdizes. E cada vez mais, devido ao flagelo dos incêndios este ano, o desafio e a missão é que todas as empresas que exploram a natureza, que fazem caminhadas, estrelas, que sigam este exemplo. E se todos nós plantarmos 100 árvores, daqui a muitos anos teríamos ainda muitas mais. Já que comecei ao Larouco, acho uma montanha lindíssima. É bom ver este intercâmbio também com os nossos parceiros espanhóis, com várias associações aqui unidas, várias pessoas, crianças. O problema é que o feedback até agora é muito positivo. Necessitamos disto, não é? Não só aqui, mas em mais sítios. Temos uma área muito grande ardida. E se não nos juntarmos todas e fizermos alguma coisa, nada será feito, não é? Que só por si, só a natureza não vai outra vez fazer a floresta que tinha, nem ter as árvores que tinha, não é? É pena que as pessoas da aldeia ainda nem toda a gente veio, não é? Só nós, praticamente. Também calhou mal porque o tempo das castanhas, e toda a gente anda às castanhas, não deu assim muito jeito o dia. Alguns dos participantes deixaram o seu testemunho, onde enalteceram a iniciativa, que apesar do impacto não ser o desejável, pode vir a tomar proporções maiores e cobrir parte do larouco com árvores autótonos. A iniciativa é muito boa porque já vieram lá os companheiros portugueses, a semana passada a plantar a parte espanhola do larouco, então agora vimos nós aqui a ajudar também. É muito importante, muito importante também para manter a ligação entre os povos do larouco e trabalhar em conjunto para o vento do larouco. É importante trabalhar para recuperar o mais pronto possível a Serra do Larouco. Eu acho que é uma zona moi bonita, muito bonita, é que é o início de algo mais grande que pode passar aqui na Serra do Larouco, em toda a zona, é uma zona moi muito castigada por os incendios. E xa é hora de que a xente empece a sensibilizarse e de fazer coisas para que a situação revirta, cambie. Tivemos um incendio muito grande faz dois anos, foi o incendio mais grande de Galícia, e a partir daí empezamos a fazer também plantações. A Junta de Galícia fez alguma plantação e já levámos plantado mais de 300 árvores desde então. São iniciativas simbólicas, mas importantes. Sempre estamos a tentar refluxar uma área que foi ardida, com espécies autóctones, fazer povoamentos mistos, de maneira a que seja mais resistente ao fogo. Penso que são iniciativas importantes. Se todos fizéssemos um pouquinho, seria sempre um contributo melhor para a floresta. Um Boticas que este ano também foi muito investigado pelos incêndios, perdeu cerca de 2 mil hectares, uma área bastante extensa. O que aconteceu um pouco por todo o país? Entre outros objetivos, está na mira a promoção e recuperação das tradições, história e convivência entre os povos e aldeias de ambos os lados da raia por um bem comum. O primeiro passo está dado. Está-se a plantar bem mais do que árvores. Plantaram-se também mentalidades e hábitos. São bem-vindas este tipo de iniciativas que as gerações futuras e o planeta Terra agradecem.